Oh Vai cidadão encosta, encosta o carro ai vai Opa, o seu guarda Pode descer do carro fazendo um favor cidadão Claro Bota a mão, levanta a mão, levanta a mão O senhor tem encostado aqui O senhor ta armado cidadão, o senhor tem porte? Tenho porte de arma sim senhor Vou fazer uma verificação no senhor Ah ta ok, ta ok Trampa essa noite ai seu guarda Por enquanto sim, só algemar aqui por segurança Vou fazer uma checagem aqui no senhor Ah tranquilo, tranquilo O senhor tem um rifle e uma pistola, só que eu não to achando aqui a sua licença de porte Não, não, mas eu tenho a licença sim senhor É que eu não ando com ela para se caso eu sofrer algum tipo de incidente Não, mas a licença que a gente dá não é para rifle A única licença que a gente dá aqui é para pistola O que o senhor ta fazendo com rifle? Não, eu comprei a licença para rifle dentro da delegacia senhor Não, eu sou o senhor Pregou o Tenente Bob Não sei se o senhor conhece Fica aí cidadão, só na verificação do seu carro aqui Só pode chegar mais perto do seu carro aqui Tudo que eu achar aqui dentro é do senhor Parece que o senhor tem um poste de arma, o senhor está com o veículo limpo. Está liberando aqui o senhor. O senhor está livre aí, mas antes do senhor aí eu vou ter que fazer uma pergunta pro senhor. Tem mais duas rosquinhas aí pra arrumar? Tem mais duas rosquinhas aí pra arrumar, irmão? Eu estava apertando o botão errado, vou repetir aqui o senhor sem problema, quanto ao porte de armas e tudo se o senhor precisar eu posso estar apresentando perante a delegacia e tal. Isso aí o senhor pode ficar tranquilo, eu tenho em mãos na minha. Tranquilo, tranquilo, arruma só as rosquinhas aí, tá de porra. Tranquilo, pode ir, o senhor está liberado aí. Muito obrigado, bom serviço pro senhor aí. Só um segundo, só um segundo, só um segundo. Só um segundo, só um segundo. Só pedir a identidade do senhor, isso aqui é até feito no início, não é mais? Tem que saber o nome do senhor. Não, não, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Leandro Trincaxão. O senhor está liberado, pode prosseguir aí. Tem que ver. Tá, senhor. A verdade eu acho que ela colocou uma rápida polícia, né? Caralho, tá aparecendo os carros do nada Vou atirar pra assustar Caralho, tá aparecendo os carros do nada É, cidadão, o negócio ficou ruim pro seu lado aí Pô, seu polícia, eu tava sendo sequestrado, seu polícia Eu tava sendo sequestrado pra aquele cara lá, seu polícia Você tá querendo que eu acreditasse, seu policial Você tá querendo que eu acreditasse, seu policial Ainda bem que você chegou, seu policial Pô, seu policial, de verdade, pra que eu iria mentir pro senhor, seu policial De verdade, eu tava sendo sequestrado Aquele cara, senhor, ele tava querendo assaltar um banco e ia me colocar de refém Eles me colocaram de refém, galera, ô, ô, seu polícia Ah, eu vou verificar o senhor Caralho, ainda bem que o senhor chegou Se o senhor tiver algo de ilícito pro senhor Você já sabe Ah, eu vou chamar aqui um reforço Pode olhar aí, senhor Pô, vai, chama o reforço, senhor É isso mesmo Vou matar desses caras, seu polícia Pelo amor de Deus Ah, que que é isso, joga Pô, seu polícia, senhor Deu uma olhinha, hein, seu polícia Você deu uma olhinha, hein, polícia Caralho Mas é um crime, polícia arrombado Tá bem Boa, já tô Aí, sua polícia, perdeu a polícia, perdeu a polícia Quietinho, polícia, perdeu, perdeu Samu Tô chamando o Samu, tô chamando o Samu Mas é um crime, polícia Aconteceu aqui, gente Aí, sua polícia, quietinho no chão Você perdeu, vacilão Você perdeu, você tá sozinho Fica quietinho aí Rapaz, rapaz, melhor finalizar Ah, tiozão, tá tirando o polícia, seu arrombado, caralho Quando eu levantar aqui, vai ser poucas pra você, seu cuzão É só voadora na sua cara, arrombado Aí, aí, mano Fortalece o meu corpo aqui, mano Fortalece o meu corpo aqui com os carros Protege o meu corpo aqui com os carros, velho Vamos proteger, vamos proteger Ô, 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 ô Isso! Fica junto! Flera arrombado Ai, ai, ai Aí, mais um pra cópia Ai, caralho Ai, cês tão ligado que a prioridade aqui é da polícia do Samu, né? Cê tá ligado, né? Ô, caralho, tiozão, vai meter balona em você e no Samu, seu atrás Cê tá fudido, cara Seu polícia, fica calado, seu polícia, não tem que falar nada, fica calado, você tá em desvantagem, fica na sua aí. Ô, polícia, o sistema tá corrompido, irmão, já era, você perdeu, tio, você perdeu. Aí, trinca, fica ligeiro, tem mais um policial, ele vai tentar, o polícia vai tentar chegar na surdina, vamos ficar veiaca. O que que cês tá arrumando aqui, maluco? Era pra estar no banco, caralho, cês tão ficando louco? Ô, irmão, esse filha da puta, esse policial veio atrás da gente, aí meteu bala em nós, essa arrombada aí, tio. Porra, olha a treta que cês arrumaram, meu irmão, puta aí. Que pariu, viu, mano? Que pariu, era só pra pegar o banco, eu fiz isso hoje sozinho, velho. Eu fiz isso hoje sozinho. Ai, caralho, viu, mano? E aí, chama o Samu aí pra levantar os filhos lá, porra, não, não tem Samu não, mano? Chama aí, chama a ambulância aí, parceiro, porra. Chama a ambulância aí, chama o Samu, porra. Chama o Samu. Cês vão ficar deitados aí, cês vão ficar deitados. Aê, polícia arrombado, robôzinho do sistema, nós é o crime, tiozão. Vai segurando, arrombado. Rapaz, eu ia ficar feio do seu lado. Cai, levanta não. Ficar feio, caralho, tiozão. Ficar feio não é com essa maquiagem, irmão, já era, pouca ideia. Chega aí, ô, Marden, Marden, tá na escuta, Marden, caralho. Filha da puta. Ei. Trinca, acho que o seu fuzil já era, irmão. O policial deve ter... Como é que é? O Trinca chama aquele que eu acabei de abordar, revelou o nome dele, é ele mesmo? Cê tá ficando maluco, ô, seu louco do caralho. Cê acabou de cagotar o seu parceiro, tá ligado? Caralho, caralho, cê tá maluco? Cê acabou de cagotar o seu parceiro, caralho. Puta que pariu, mano. As ideias aí. Cê acabou de cagotar o seu parceiro aí, rapaz. Tô ligado quem é tu, Trinca Chão. Eu vejo os senhores caindo aqui, o caminhoneiro me atropelou. Ô, Samu, cadê o Samu? Chama o Samu, chama o Samu. Ah, então já tem um, já tem um anotado aqui, hein? Ei, policial, vai ser poucas, irmão. Vai ser poucas pra você, se você não percebeu, não? Help? Tá pedindo help pra mim? Chama o Samu, meu irmão. Calma aí, parceiro, eu já chamei, já chamei. Aguente aí que ele tá vindo, aguente aí. Fica quieto aí, ô, policial. Cê tá na bosta, seu policial, babum. Rapaz, já tem o nome de um de vocês, rapaz. Cês tão fodidos, rapaz. Fácil, fácil, eu vou chegar em vocês. Ô, 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 polícia arrombado. Não tem Samu nessa cidade, não? Sem de nada, não, cidadão. Tá chegando, socorro tá chegando. Ah, meu Deus. Esse caminhoneiro, vida louca, me atropelou, meu irmão. Ah, eu sou... Tava passando aqui pra comprar um pão. Ah, eu sou... Tava passando aqui pra comprar um pão. Passa, velho. Passa, motorista, fila da puta. Tem, tem. Relaxa, relaxa que tá chegando. Relaxa que tá chegando. Socorro tá chegando aí. Demorou, demorou. Ô, irmão, tá gemendo aí, irmão? Tá tendo orgasmo? Tá, meu irmão. Eu tô... Eu tô... Eu tô morrendo, Zé. Tá indo pra vaga, irmão? Tá indo pra vaga, lá, tá? Eu... Eu vim ajudar vocês e a... Caminhoneira me levou, meu irmão. Ai. Essa vida de trabalho não é fácil. Damn. O bagulho ia ficar feio pro lado de vocês. Ah, polícia, na moral, irmão. Vai ver se eu tô lá na esquina roubando no banco, irmão. Sua polícia. Porra. Sua polícia. Fala. Fala, cidadão. Sua polícia. Fala, cidadão. Ai, caralho. Eu tava passando aqui pra comprar pão, seu polícia. O caminhoneiro me levou, seu polícia. Vai achar que eu vou acreditar nessa aí. Tá chegando o resgate. Tá chegando o resgate. Eu tô... Eu tô ouvindo. É... Ô... 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 Já enquadra o cara no resgate. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, filho. Não, não. É o negócio é o seguinte. Resgate. É o ladrão primeiro, você não vai tomar tiro, irmão. Cuidado. É o ladrão primeiro, senão você vai ter um atiro. É o ladrão primeiro, senão você vai ter um atiro, o resgate. Tem bandido. Oi, 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 oi. Puta que pariu. Pedeu, pedeu, pedeu. Pedeu, pedeu, pedeu. Pedeu, pedeu, pedeu. Vai, vai, vai. Me anunha, meus amigos. Reanima meus amigos no chão agora. Vambora, senão você vai morrer. Reanima meus amigos no chão. Bora, 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 bora. Vamos, já. Vai, vai, vai. Show, rápido, rápido. Vai, 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 policial. Rápido. Bora, reanima os moleque no chão. Rápido. Vai, vai arrumar. Vai, senão você vai morrer. Vai, bora. Ai 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 ai, tenho calma, tenho calma, já estou animado, calma, calma. Orra policial, isso é assunto rapaz. Fica na sua ai seu verme, fica na sua ai seu verme, vai, reanima os cara ai, vai. Bora, bora, reanima os caras ai e fica caladinho, policia, vai. Vai vida louca, vai, 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 reanima o outro, reanima o outro. Calma, 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 sou só um, calma. Ai cara do capacete, estou reconhecendo sua voz, hein. Oi, oi, oi. vai 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 reanima reanima o outro vai polícia vambora pra nós vazar daqui vai anima o outro vai eu cê tá na mira polícia cê tá na mira arrombado é o da direita tá na cabeça é com calma vai com calma e você vai entrar no carro com nós você não vai reanima seu parceiro não você vai entrar no carro com nós tio não valeu a você de refém cuzão bora 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 vai reanima o cara e vambora bora bora peter bora peter entra no carro com nós vai polícia entra no carro polícia vai 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 com o carinho vai com nós polícia vem com nós precisamos tomar tiro vem com nós polícia aí vagabundo você falou que era para finalizar eu vou te finalizar agora vai 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 seu polícia seu polícia tá na mira essa polícia continua 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 calma calma eu vou com você entra no áudio entra no áudio ali no áudio no áudio no áudio o policial arrombado é no áudio arrombado não vejo nenhum esse é ele segue ele segue ele segue ele segue ele segue ele segue o irmão ali ó policial olha pronto o caramba policial cadê o áudio cadê o áudio é o áudio sumiu o áudio sumiu o áudio tá aqui o áudio tá aqui cadê o policial tá caído o policial acabou de cair tá caído opa é isso aí rapaziada acabei morrendo lá né persegui o carro eu consegui abater um só que eu ia tentar arrancar a informação dele ali chegou uns por trás e me matou tá ligado aí ferrou pra nós agora a gente tá fora de combate por 10 minutos aí cara a gente não pode voltar lá tá ligado e aí depois de 10 minutos se estiver algum roubo naquela região eu posso ir pra lá então espero que tenham gostado aí e deixa o like aí no vídeo se não deixou ainda e até o próximo vídeo falou